O que eu posso falar para o marido dela e para outros maridos que estão ouvindo e para as mulheres também, que obviamente tem a preocupação, e essa preocupação na verdade nem deveria ser do marido, essa preocupação é da mulher, porque a vagina é dela, não é dele. Mas, já que há uma preocupação em relação a isso, o que acontece é o seguinte, se a gente for para outra questão, que não é a questão mecânica do parto em si, se vai ficar mais larga ou mais apertada, não vamos esquecer essa parte mecânica, vamos pensar aqui dentro. Para quem conhece o livro do Ricardo Herbert Jones, que chama-se Entre as Orelhas, para quem não conhece, procure, que é um parto muito legal, que ele fala que o parto está aqui, entre as orelhas, que o parto não está lá embaixo, não está na vagina. A mulher passa por um trabalho de parto porque ela quis, porque ela sonhava com aquilo, porque ela queria aquela experiência, e essa experiência foi muito positiva para ela, ela se sentiu muito forte, muito empoderada, muito capaz. Ela passou por todo aquele processo sabendo que o corpo dela funcionou. Ela sai desse processo muito mais fortalecida. E os instintos dela, inclusive, que muitas vezes podiam estar até meio encobertos pela nossa sociedade, pela nossa cultura, eles se afloram mais. E essa mulher, que podia até ser uma taturana, que entrou num casulo, ela vira uma borboleta, muitas vezes. E quando o parceiro também entra no casulo e vira um borboleto, as coisas andam juntas. Em geral, há uma transformação. E eu estou usando o casulo agora aqui como o nascimento de um filho, como a maternidade e a paternidade. Então, são parceiros que acabam andando juntos com a mesma sintonia, mas eu não estou aqui para falar de relações de casais. Eu estou aqui para falar se a vagina ficar larga ou não. E para falar aqui o que acontece. As mulheres que têm parto natural e passam por o processo todo, por esse processo de empoderamento, de viver essa situação toda, de sentir na pele o trabalho de parto e depois de pegar o bebê nos seus braços, mesmo que foi uma cesárea no final porque precisou, que aquela mulher que foi até 9, 10 centímetros de dilatação, e precisou de uma cesárea, essa mulher passou pelo processo todo, sentiu todos os hormônios do trabalho de parto. Quem já assistiu minha aula ou minhas lives sobre hormônios de parto, que viu toda aquela sequência do trabalho de parto que a mulher passa, com a queda da progesterona, depois liberação da prostaglandina, depois da ocitocina, e aí depois quando nasce o bebê vem a prolactina. Essa mulher que passa por todos os processos, que vai para a partolândia, a partolândia que é o mundo do parto, desses hormônios todos que estão na hora do parto, essa mulher muitas vezes sai com um instinto tão vívido do seu parto, que até mesmo sexualmente ela se liberta de muitas coisas. E mesmo que, ainda que a vagina ficasse mais larga, que não é um assunto para o homem, é um assunto para a mulher, ainda que ficasse mais larga, essa mulher sai tão fortalecida e ciente das suas escolhas, e fortalecida em relação a ter passado por isso, e agora eu consigo passar por todo o resto da minha vida, esse fortalecimento muitas vezes ele também vai para o lado sexual. E muitas mulheres relatam isso, que ficam muito mais fortalecidas sexualmente. e o trabalho de parto faz aflorar uma fêmea que às vezes poderia nem existir antes, que agora passe a existir. Então, o que ocorre muitas vezes é que depois do trabalho de parto e do parto, mesmo que a vagina ficasse mais larga, ainda assim a parte sexual aqui dentro melhora, pode melhorar muito para a mulher. E a vagina não fica mais larga, então melhora ainda. Então, eu não vou citar o nome de quem foi a pessoa que pediu para eu fazer essa live, até para não expor a pessoa, provavelmente ela está assistindo aí. E fala então para o seu marido que não fica mais larga, e que se ele te der essa oportunidade, eu estou falando te der, porque eu já estou entendendo aí que tem uma questão aí de decisões em conjunto, muitas vezes é importante sim, mas se ele te ajudar a você ter essa oportunidade, ele vai descobrir uma mulher que não existia antes. E eu espero que ele também entre no casulo e também vire um borboleto, senão ele fica para trás. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim E aí E aí E aí E aí